Neste vídeo vamos fazer uma pequena introdução ao Content Browser no Level Editor. Regressando então aqui ao nosso ambiente do Level Editor, temos aqui então o Content Browser. O Content Browser é fundamentalmente o espaço onde nós vamos conter todos os objetos ou os atores, como queriam chamar, que nós vamos usar aqui nas nossas cenas e que estão externos ao próprio interior do programa. Isto é, no Unreal Engine nós temos por defeito criado dentro dos nossos projetos já um conjunto de objetos que podemos arrastar e um conjunto de efeitos que podemos arrastar para o interior das nossas cenas, mas sempre que nós queremos importar e utilizar conteúdos externos ao próprio Unreal Engine, nós vamos ter acesso a eles através do Content Browser. Ora, uma vez que o meu Content Browser está neste momento completamente limpo, o que eu vou fazer basicamente é aqui adicionar um pacote por defeito que já existe aqui dentro do Unreal Engine. E neste caso eu vou aqui adicionar Add Feature or Content Pack e quando eu selecionar esta opção, eu vou aqui clicar nos Content Packs e vou selecionar aqui o que é que eu quero. Tenho aqui o Mobile Started Content e tenho aqui o Started Content. E eu vou selecionar aqui este e vou fazer Add to Project. E o que vai acontecer é que vai ser carregado aqui para o meu interior do Content Browser um conjunto de pastas que contém então um vasto conjunto de objetos que eu posso utilizar no meu level. Ora, de uma forma genérica eu tenho aqui fecheiros áudio, tenho aqui blueprints, tenho aqui subpastas, tenho outro tipo de assets, tenho aqui imagens de alta resolução, tenho aqui mapas, isto é, alguns levels já criados, tenho aqui materiais que nós depois iremos falar em maior detalhe, temos também partículas, etc, etc. Temos aqui Shapes, isto é, algumas formas que nós podemos arrastar. E basicamente é isso que vamos fazer. Arrastar. Isto é, eu posso selecionar aqui e simplesmente arrastar para o interior da minha área do level e portanto tenho exatamente a mesma funcionalidade que fiz aqui com o browser. E portanto o Content, ou melhor, aqui com o Modes e o Place, ok? Portanto, de uma forma genérica, o que eu tenho aqui então no meu Content Browser e que é diferente aqui do Modes é o facto de eu ter então aqui todos os conteúdos e os objetos que são criados de forma externa ao programa, ok? E o Content Browser tem então aqui algumas funcionalidades que eu vou agora falar de uma forma mais ou menos básica, ok? Temos aqui então a possibilidade de selecionar pastas, ok? Está organizado de forma hierárquica, como podem reparar basicamente nós temos aqui então formas hierarquizadas de ter pastas. Eu posso criar pastas dentro de pastas e para isso posso fazê-lo de duas formas ou então clicar com, clicando aqui com o botão do lado direito do rato sobre esta primeira pasta e fazer New Folder, ok? Depois posso basicamente dar aqui o nome Nova Pasta, ok? Eu não posso pôr aqui, vou colocar com o underscore Nova Pasta, ok? Temos aqui a Nova Pasta. Para eliminar a Nova Pasta basta simplesmente fazer um clique com o botão do lado direito e podemos aqui fazer um Delete ou então pressionar a tecla Delete e automaticamente ela vai ser apagada. Cá está, Delete e ele pergunta se vai ser apagada, se quero apagá-la sim ou não, eu vou dizer que sim. Posso fazer também um Add New, neste caso eu mesmo desta forma, Add New e depois temos aqui New Folder, ok? E cá está então aqui o New Folder. Neste caso já não aparece aqui dentro desta área de navegação, mas deste lado. E posso pôr aqui Nova Pasta, nunca esquecer que não pode conter então aqui espaços. Nova Pasta e cá está ela, já aparece aqui deste lado e aparece-me ali daquele lado. Deste lado então eu posso fazer esta navegação na vertical, deste lado eu posso fazer a navegação na horizontal. E temos aqui um aspecto interessante que é aqui esta movimentação muito similar a um Browser. Isto é, se eu entrar agora aqui na Nova Pasta, reparem que automaticamente vamos ter aqui esta pasta aberta. Se eu agora clicar aqui para trás eu vou voltar à pasta anterior e se eu clicar ainda mais para trás ele vai voltar até às pastas iniciais, ok? Temos aqui o Shoes Pad, isto é, eu posso escolher aqui rapidamente de um aspecto ou de um quadro muito semelhante àquele que aqui está o Shoes Pad e perguntar-me, então, mas qual é o sentido de termos aqui esta tecla que nos permite abrir um quadro que é exatamente igual àquele que aqui está. Portanto, vamos estar aqui a duplicar funções. Isto é por uma razão muito simples, é que eu posso a qualquer altura clicar nesta tecla para esconder aqui o meu Browser de Contento, não é? Isto é, eu posso selecionar esta tecla e ele automaticamente vai desaparecer e então a única forma que eu tenho para ir navegando é ou utilizando aqui estas teclas que me permitem ir circulando nas diferentes pastas ou então selecionando aqui esta e colocar aqui, por exemplo, na base no meu Contento. E reparem, faço agora um duplo clique, vou entrando aqui no áudio e depois se eu for andando para trás vou até regressar ao meu Starter Content, ok? Um outro aspecto fundamental, e agora vou clicar aqui para voltar a ter aqui o meu espaço, é a parte do Import, ok? Quando eu clico aqui em Import, eu vou ter a possibilidade de importar vários tipos de fecheiros e objetos para o interior do meu projeto, ok? Tenho aqui neste caso o Content selecionado e tenho o Starter Content, que é a única pasta que eu aqui tenho selecionada neste caso. O que quer dizer que se eu for selecionar um fecheiro e o importar, ele vai ser importado aqui por este lado. No entanto, claro, eu posso querer importar, por exemplo, um material, vou aqui selecionar Materiais, faço aqui Import e neste caso, quando eu fizer abrir aqui e importar, ele vai ser importado aqui para dentro da minha pasta de Materiais, ok? Posso também movimentar aqui os meus objetos entre pastas, basta selecionar, vamos esperar agora aqui uns instantes porque por vezes o motor para um bocadinho, ok? Está a compilar, shaders, etc. Está aqui a processar alguma informação, eu vou mudar aqui para Shapes, ok? E o que é que vai acontecer então? Eu posso simplesmente agarrar aqui nos meus objetos e movimentá-los para outra pasta, ok? Vou-me colocar aqui no HDRI e o que vai acontecer então é que ele vai-me perguntar, depois de eu largar o botão do rato, se eu quero copiar ou mover. Se eu fizer uma cópia, obviamente vai haver aqui uma duplicação de elementos, se eu fizer mover, o cubo vai sair aqui deste lado e vai ser colocado dentro da pasta HDRI. Eu alerto para o facto, não sei se será aqui da minha máquina, mas já tenho estado a experimentar que há aqui um atraso inexplicável na movimentação de objetos entre diferentes pastas. Presumo que possa ser eventualmente pela utilização de recursos no meu PC, que está simultaneamente a gravar e a utilizar este tipo de equipamento e portanto neste tipo de função e por conseguindo poderá ser aqui esse o grande problema. E neste momento tenho aqui o meu editor parado. Vamos ver se ele recupera rapidamente, está a ir aí ligeiramente então a fazer a movimentação. Portanto está a renomear assets, está aqui a finalizar o load ainda de algumas, de alguns objetos, eu penso que ainda tem a ver com a renderização dos próprios materiais e portanto ele está aqui ainda a carregar um renaming assets. Mas eu queria então falar muito rapidamente enquanto ele está a terminar esta função. Nós temos aqui então no Content Browser um espaço que vamos utilizar com imensa frequência durante o desenvolvimento dos nossos projetos. Temos também o número de itens que aqui estão e temos ainda a possibilidade de ir aqui ao View Options, que agora não está ativo uma vez que continuamos aqui a aguardar que o motor atualize aqui os nossos dados. Vamos aguardar aqui alguns instantes, mas de qualquer das formas temos também a possibilidade de fazer aqui um Save All, uma vez que nós vamos fazendo aqui alterações e a determinada altura vamos ter aqui alguns asteriscos informando que há informação que não foi devidamente atualizada e portanto nós poderemos rapidamente fazer um Save All e ficaremos com o nosso projeto gravado. Ora estamos aqui a chegar ao fim, ok, parece-me que sim, agora já desapareceu daqui o meu cubo, ele está ainda aqui a fazer algumas operações automáticas, vamos deixá-lo fazer, se ele for aqui interrompido eu peço desculpa pelo fato. Mas de uma forma muito genérica é isto que nós aqui temos. Há depois aqui um outro aspecto relacionado com o Content Browser que é a forma como nós podemos, por exemplo, aqui arrastar. Imaginemos, vamos ver se ele não vai fechar, vamos aqui arrastar um cilindro e vamos aqui bloquear, ok. E quando eu bloqueio aqui este espaço o que é que vai acontecer agora? Se eu aqui circular entre várias pastas, etc, e vários objetos, eu posso simplesmente selecionar o cilindro e clicar aqui nesta tecla e ele vai buscar o espaço onde o cilindro estava aqui definido. Neste caso ele foi-me abrir este espaço aqui. Se eu definir corretamente esta função antes de arrastar o cilindro, quando eu clicar aqui neste preview ou nesta pesquisa, ele vai buscar o cilindro ao local correto. Vamos aqui clicar novamente outra vez, ele vai abrir a pasta de onde foi pescado aquele recurso. Vamos arrastar para aqui, então, uma pirâmide, ok, mas temos aquele espaço aberto. Se eu agora bloquear aquele espaço e arrastar, por exemplo, aqui, vamos ver se o sistema está a funcionar como deve ser, porque já há aqui muita informação que está a decorrer. E reparem, vamos aqui selecionar, clicamos aqui no elemento e vamos ter aqui novamente, então, este quadro a ser aberto com o objeto selecionado e indicando qual é a pasta onde ele se encontra. Portanto, de uma forma muito básica, e para não estar aqui a arrastar muito mais este vídeo, uma vez que há aqui alguns pormenores detalhes que estão a funcionar de fundo no meu level editor, o Content Browser é extremamente importante. Nós não falámos aqui de todas as suas funcionalidades. Não haverá muito mais também a falar sobre o Content Browser. Ele tem aqui a possibilidade de nós podermos filtrar, isto é, se nós tivermos aqui uma pasta com conteúdos misturados, nós podemos filtrar simplesmente selecionando qual é o tipo de objetos que nós queremos ver, se nós queremos ver sounds, temos depois vários tipos de sons, etc. E, portanto, a listagem aqui dos objetos está sempre apresentada consoante o meu filtro. E assim, de uma forma genérica, vimos aqui o que é o Content Browser dentro do Unreal Engine.